Fizemos um gaminho Devidamente aquecidos Agora a gente vai começar O aguardadíssimo Não, cara, bota uma camiseta, pelo amor de Deus Fazer a capinha aqui, ó Tá tudo de sacanagem Chupa minha Agora a gente vai fazer Mônica, por favor, tenha bondade Agora a gente vai fazer O aguardadíssimo campeonato mundial de solo Sobre skates Campeonato mundial CMSS Campeonato mundial de solo sobre skate Vamos fazer duas duplas E o vencedor de cada game Faz a super final Super mega final Super mega final Vai fazer a super Super mega master blaster final Super mega master blaster final Então o negócio é o seguinte É dois ou um Pra ver quem vai sair nas chaves Peraí, peraí Deixa eu centralizar aqui Pra que é todo mundo Deixa eu pegar Dois ou um Entre mim e Eduardo É eu e tu As regras são as seguintes Sem pé O cara sai de tiro Meu povo Meu povo Para o ímpar ou pedra ou pedra ou pedra ou tesoura que vocês querem Para o ímpar, né? Para o ímpar Para o ímpar, vai Ímpar ou sou par? Ímpar Valendo YouTube Space 30 mil reais Começa agora Valeu Valeu Tira esse fone Foi no olho, Felipe? Foi Eu parou Cara, eu não sei, mano Eu sei que é um chante Quando dá fio, eu não gosto de nada Olha, nem gosta do ímpar Nossa, o cara Mas foi querendo Teve coração Tira esse fone 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 A gente gruda no chão, parece. Eu vou dar replay disso certo. Primeiro finalista, Ricardo Cipolla. Ele quer pedra, papel e tesoura. Eduardo começa. Opa, acho que nós temos um S contra o S. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. 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 Fistão. Se pula. Fistão. Fistão. 1, 2, 1, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Não valeu. Só jogar mais fake hard. Tá, desculpa, vamos acabar os finales da nossa. Não ganhou o game. Não tava assistindo? Não, tava dormindo. Eu ganhei. Foi ele. Valeu. Para o ímpar ou o pé da batalha tesoura? Para o ímpar. Então eu quero o ímpar. Vai. E eu perdi. A cipolla começa. Obrigado. Mano, o que que eu sei de tração com o fake? Vai fazer igualzinho com o fake. Aqui, aqui, aqui. Fazer um derreiro. Olha aqui, ó. Opa! Uépa! Fio de quenga. Tô pensando pra dar as manovras. Não tá me dando natural. Não tá me dando natural. Valeu. Vai, cara, só se at de há de pôr. Vícó, fui, a hacker da pôr. Alegre eu não sabia! Sweet! SK! Alegre! Só os crocs nessa merda! Alegre! 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 O que está acontecendo, garoto? Não sei. O que está acontecendo? Aaaah! Ha ha ha! Quer mais uma? Vai! Quer mais uma? Quer mais uma? Quer mais uma? Mais uma! Só porque tá valendo 30 mil reais. É... Pode mudar minha fijita. Ai caralho! Foda-se. O vencedor aqui, valendo 30 mil reais, para fazer o nosso lanche sem comer. Muito feliz, muito feliz. Eu sempre fico em segundo. Muito obrigado pela participação, é nóis. Eu sempre fico em segundo em todos os games. Muito obrigado, o canal Subskate é nóis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O dos esqueceres da Ozu, vamos falar de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima. Bom rolê a todos. Muito obrigado pela sua participação nas eliminatórias. Mônica, muito obrigado pela sua participação nas eliminatórias. Ricardo, você chegou até a final, você foi quase lá. Estou acostumado. Aperta que nem um homem cara. Para, 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 para cara. E é isso galera, agora vamos almoçar e a próxima missão é o quê? É tirar esse loiro daqui. Arranjar uma mina. O quê? Arranjar uma garota para ele, tá só. Galera, peraí, ó. Todas as fãs do Subskate. Mandem mensagem para o Dudu. Todas as fãs do Subskate. Mandem mensagem para o Dudu. Mandem mensagem para o Dudu. Manda direct. 85% homens, 15% mulheres. É verdade. Os 15% que estão assistindo aí agora, mandem mensagem para Eduardo Neves. Instagram dele. Marca ele em todas as suas fotos. Eduardo Neves SKT. Porra. Não, o que eu acabei de falar? Eduardo Neves. Não tem mais. Ai, a Mônica tá muito mala, velho. A Mônica tá numa mala com esse fone e tal. Não, mas ó. Street League. Bata pra isso, Street League. Todas as garotinhas que seguem Eduardo Neves. Os 15% de meninas que assistem o Subskate. Ó, aquele garoto ali ó. Vai ficar bem gatinho hoje. A gente vai atirar. Tatuado. A gente vai tirar o loiro dele. Mano, é ó. Hashtag Eduardo Neves tô pra rolo. Dia de princesa. Era isso. Eduardo Neves tô pra rolo. Hashtag dia de princesa. Hashtag dá um flip em mim. Dá um flip em mim. Hashtag dá um flip em mim. Hashtag... Hashtag Eduardo Neves dá um flip em mim. E aí a gente vai fazer um reality show pra encontrar o novo par romântico de Eduardo Neves. Face fr solar. Lidam kindaê, mano,. Nó vou pra trazer. Tá bom. É só будеir.